Oi pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica aqui muito importante É muito importante essa dica do limão Sabe pra quê? Para as unhas Às vezes as pessoas tem aquelas unhas quebradas, né? Fica só se quebrando as unhas Arrancando assim a pele das unhas Que você sabe, né? Que tem problema Aí o que é que você faz? Você usa o limão É muito importante você usar o limão nas unhas Aí você usa à noite Porque durante o dia você tá fazendo as coisas e sai Mas você quando for na hora de dormir Você pega, lava as mãos bem lavadas E pega, parta um limão e passa assim nas unhas, ó Passa assim, tanto cresce como endurece as unhas E tira todos esses negócios assim da unha, né? Se tiver algum fungo, alguma coisa Você sai tudo Aí você passa toda noite nas unhas que crescem Fica maravilhosa as unhas Que é muito bom, viu? Agora aqui é uma dica infalível Porque é uma dica muito importante Que eu tô dando pra vocês aqui Pode fazer Que é importante mesmo Eu já ensinei pra muita gente E faz E é muito bom Porque tem gente que tem as unhas assim Fraquinhas, né? Fica só se quebrando as unhas Ou vai numa manicura Faz as unhas As unhas ficam doentes Aí você pega, passa o limão toda noite Você lava as mãos bem lavadas E passa assim, ó O limão desse jeito aqui, ó Nas unhas E deixa Vai dormir No outro dia, quando amanhecer o dia Você vai lavar alguma coisa Ou fazer alguma coisa Aí sai Você começa a lavar Sai, né? Os limões das unhas Mas já tem pegado o pigmento todinho Fica as unhas duras E cresce as unhas Quem gosta das unhas assim Meia grande Pode passar em qualquer pessoa Em homens, assim, ó Às vezes os homens tem as unhas assim Que nem eu já falei Quebrando Toda estragada A pessoa passa Que limpa rapidinho E limpa, né? Fica limpinha assim Te tira todos os germes das unhas, né? E cresce as unhas É muito maravilhoso Essa dica do limão pra vocês É uma benção, pessoal Aí eu vou deixar aqui pra vocês Essa dica infalível Pra vocês fazerem E faça e coloque no comentário aí Quem gostar Dessa dica Comente Que é muito importante pra mim Os comentários que vocês fizeram aí No vídeo Que a gente sabe Que quem gostou Pode fazer Seu comentário E quem não gostou também Pode fazer seu comentário Do mesmo jeito Que a gente fica feliz Com os comentários E é isso, pessoal Eu vou deixar aqui O link do meu bolo no pote Pra vocês acessar E fazer E ganhar um dinheiro a mais É muito bom A receita que tem lá Do link do bolo no pote A receita do bolo no pote Aí vocês acessam e façam E façam essa dica aí Do limão Quem tiver problema Nas unhas E quem não tiver Que quer deixar As unhas grandes E fortes Pode passar o limão Que é maravilhoso É isso, pessoal Que eu tinha pra mostrar Pra vocês hoje E um abraço E um beijo No coração de cada um de vocês Muita gratidão E um abraço E um abraço